Iniciando gravação. Está gravando. Isso, está aqui. Altavírus está gravando a chamada. Então, vamos nós. Vamos nós. Salute. Vou dar aqui um putapé inicial e passo a bola para você. Os trabalhadores são as principais vítimas de crises capitalistas. Faz parte, o capital joga para cima do trabalho o ônus de toda a crise. O capital gosta do bônus, não gosta do ônus. Que, no caso da economia brasileira, já vendia há muito tempo. E, nessa última fase, uma crise também que foi muito feroz contra os trabalhadores. Geração de desemprego, arrocho de salário e retirada de direito. Nós tivemos uma fase de 2016 para cá tem sido só tragédia. Terceirização, teto de gasto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, carteira verde e amarela. Para piorar tudo isso, já vinha, ainda vem uma pandemia, vem a Covid, vem o coronavírus. Que dizem que é um vírus democrático, mas não tem nada de democrático. Ele pega, principalmente, os trabalhadores dos setores mais incluídos da sociedade. Talvez, se não fosse o auxílio emergencial que foi aprovado no Congresso, graças à pressão da sociedade, das forças de oposição, o Guedes não gostou nunca desse auxílio emergencial. O Bolsonaro mesmo, que é um oportunista, tem que ter depois que cavalgar em cima. O quadro ainda seria mais dramático. Estamos tentando entender, então, quais são os impactos dessa crise econômica do capitalismo, agravada pela pandemia do coronavírus. E vou, para resolver, para iluminar, para esclarecer tudo, vou conversar com a bela figura, que é a economista Marilane Oliveira Teixeira. Conheci a Marilane, tive o prazer de conhecer, já conhecia de leitura de seus textos, e tive o prazer de eu conhecer numa atividade realizada pelo Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, um curso. Marilane é pesquisadora do SESIT, Centro de Estudos de Economia e Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, assessora a sindicatos, é integrante do Fórum, Fórum Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, é pesquisadora nessa área de trabalho, gênero, tem artigos publicados em diversos veículos, cito aqui o site Brasil Debate, o site da Fundação Perseu Abramo, e ultimamente tem aparecido, ela estava falando, tem aparecido, era live que nem o quê, dava mais sossego de live. Marilane, agradeço muito você ter topado essa conversa, agradeço muito, sei que você está com muita atividade, mais atividade do que antes da pandemia, então peço, agradeço você topar. Beleza? Podemos começar? Podemos, claro. Então, vamos lá. Bom, obrigada, Amir, pelo convite, foi um prazer tomar o contato contigo e aceitar a oportunidade de estar aqui com você hoje, para a gente conversar um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo no país. Já te faço, então, a primeira perguntinha. Pode começar. O que essa crise que já vinha, agravada com a pandemia, o que ela gera para os trabalhadores? Você que é uma estudiosa dessa área, quais os principais impactos entre os trabalhadores? Bom, nós já estávamos num quadro, do ponto de vista da classe trabalhadora, antes da pandemia, é um quadro muito crítico, né? Os percentuais números de desempregados continuavam em alta, contavam com uma taxa de 12 a 13%, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, um número muito grande de pessoas que, inclusive, já tinham saído do mercado de trabalho, de entrar numa condição de inatividade forçada, justamente pela incapacidade da economia de engrenar, né? Desde 2017, que o crescimento é pífio e a reforma trabalhista foi exatamente, vai completar três anos agora, né? No dia 11 de novembro, tinha uma promessa de que, ao ser implementada, iria melhorar os níveis de retomada da atividade econômica, os investimentos, atrair novos investidores e, portanto, recuperar o emprego, uma vez que as empresas não estavam contratando porque não tinham segurança jurídica ou porque os custos do trabalho eram muito elevados. Bom, o resultado é que nós estamos chegando há três anos, nada disso se concretizou e chegou a pandemia. E, com a pandemia, ela expôs um quadro de muita vulnerabilidade que já estava, vamos dizer, que já tinha se pronunciado aí desde 2015, 2016. Um número muito grande de pessoas que já estavam numa condição de informalidade se viram de um dia para o outro, sem trabalho e sem renda. Então, o principal impacto, sem dúvida nenhuma, foi sobre os trabalhadores e as trabalhadoras que estavam, não na informalidade, não trabalham por conta própria. Foram os primeiros a serem, a terem as suas atividades, inclusive, submetidas ao isolamento social, porque, na maioria das vezes, são atividades que se relacionam diretamente com o público, né? São serviços pessoais, serviços domiciliares, seja o motorista de Uber, seja a cabeleireira, seja a manicure, seja a trabalhadora doméstica, seja a vendedora domiciliar ou vendedores ambulantes, enfim. E exacerbou... Uma travadinha. E exacerbou muito grande de pessoas que estavam nessa condição e que, pelo fato de estar no trabalho por conta própria ou na informalidade, se viram imediatamente sem renda, né? E aí, nós temos, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos em torno de 35 a 36 milhões de pessoas nessas condições. E a maioria absoluta teve a sua atividade interrompida. Então, teve um impacto muito grande sobre a renda dessas pessoas que tiveram que recorrer ao auxílio emergencial, né? Inclusive, o próprio Guedes, em vários momentos, declarou que, espanto, eu não sabia que tinha tantos invisíveis. Ou seja, eu não sabia, né? A gente sabe porque as estatísticas estão aí, e não é só estatística, a vida real está aí para mostrar que nós temos uma quantidade muito grande de trabalhadores que estavam em situações de muita vulnerabilidade. E, por outro lado, você tem um impacto muito grande sobre aqueles que, mesmo estando em uma condição um pouco mais protegida, com direito, no trabalho formal, com carteira de trabalho assinada, mas, dado ao quadro de alta rotatividade no Brasil, as empresas não tiveram dúvida nenhuma em dispensar, né? Então, nós tivemos um aumento de desemprego muito alto e as pessoas tendo que recorrer ao seguro-desemprego. E algumas delas, inclusive, com o recurso do auxílio-desemprego não conseguindo a sua totalidade, porque tem regras, a partir de 2015 mudaram as regras em relação ao acesso ao seguro-desemprego, né? Então, dificultando ainda mais para aqueles trabalhadores que vivem a condição de maior rotatividade. Então, desemprego alto. E, por outro lado, nós tivemos um contingente também que teve que ser afastado do seu ambiente de trabalho por conta do isolamento social e foram para casa para trabalhar em condição de home office, em condições muito precárias, porque tiveram que, vamos dizer, improvisar toda a parte da logística, equipamento, aparelho, estrutura física para poder viabilizar o seu trabalho. Porque, inclusive, muitas dessas pessoas vivem em residências que elas dividem com os demais membros da família e não tem um computador disponível só para ela trabalhar, né? E as empresas, muitas, poucas empresas forneceram equipamento. A maior parte não forneceu. E aí, nós tivemos as duas medidas provisórias, a MP 927, 936 foi convertida em lei, a 927 expirou, mas a 936 previu a redução de jornada, redução de salário ou a suspensão do contrato. O problema é que essas medidas que o governo tinha o objetivo de alcançar em torno de 24 milhões de pessoas com essa medida e colocou uma disponibilidade de 55 milhões para cobrir, né? Os casos em que houvesse redução de jornada com redução de salário ou suspensão do contrato. Suspensão do contrato por 60 dias, redução da jornada, redução de salários por 90 dias. A verdade é que, em torno de pouco mais de 10, 12 milhões de trabalhadores, na verdade, foram beneficiados por essas medidas. Ficou muito abaixo do que o governo tinha planejado inicialmente. Porque qual foi a estratégia das empresas, Miro? As empresas, bom, por que eu vou colocar um trabalhador, suspender o contrato, ter que garantir emprego, reduzir jornada de salário, se eu simplesmente posso demití-los? E a medida, inclusive, era justamente para tentar evitar a demissão, mas não fui capaz. Eu acho que ela conteve uma parte, mas ela não conteve, por exemplo, um número de dispensos que foi relativamente elevado. Mas o maior impacto dessas medidas foi que não assegurava o salário integral, assegurava, na verdade, o rendimento que era correspondente ao que o trabalhador teria direito a receber se eles fossem um segurado, seguro-desemprego. Isso reduziu muito a renda média de uma boa parte da classe trabalhadora. E a queda na renda tem impacto diretamente no consumo. E, além das incertezas que se gerou em função de você não saber, e nós, passados seis meses, ainda não sabemos quando as atividades vão ser retomadas. Uma boa parte da trabalhadora que teve o contrato reduzido ou suspenso, quando ele retornou, as empresas, boa parte, principalmente as pequenas empresas e o comércio, dispensaram, não tiveram dúvida nenhuma, não tinham como realocar. Então, é assim, teve uma série de erros e equívocos do governo, no sentido de medir, de ter a medida certa de que deveria ser adotado em relação a essa crise, e que impactou muito a economia e a segurança e a capacidade de renda e de consumo da classe trabalhadora, sim. E nós estamos vivendo esses impactos ainda de forma muito forte. Agora, se juntar, Marilene, juntar crise econômica que já vinha, com desemprego a roxo e retirada de direitos, junta agora a pandemia, onde novos ataques e inapetência, incompetência e insensibilidade do governo. E mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Então, por exemplo, agora na pandemia mesmo, o que se pensava que ia durar cinco, dez anos para você ter uma maior expansão do home office, teve que expandir na pandemia. Ou seja, nós estamos com mudanças muito aceleradas, a pandemia acelerou essas mudanças. Eu ouvi dizer, por exemplo, não sei se é real, aquele prédio da Vergueiro, do metrô, onde tinham 300 pessoas, aquele prédio vai ser vendido, porque as 300 pessoas, passada a pandemia, vão continuar trabalhando em casa. Ou seja, impressionante esse negócio. O que vai mudar? Assim, prospecção, vendo para frente, pós-pandemia, o que vai ser o novo normal do mundo do trabalho? Você que estuda esse negócio. O que vai ser isso? Então, Miro, nós já estávamos de certa forma antes dessa crise observando e tentando entender para os caminhos do mundo do trabalho no próximo período. Avanços muito rápidos do ponto de vista das tecnologias, da indústria 4.0, esse formato dos aplicativos. Então, isso, vamos dizer, avançando de forma muito acelerada, mas ainda, claro, sem clareza suficiente sobre como isso iria impactar no mercado de trabalho brasileiro. Porque, pela nossa, qual era a nossa capacidade de conseguir absorver boa parte dessas novas tecnologias, em que segmentos, como isso iria impactar o trabalho. Então, era tudo ainda muito prospectivo, era muito... Eu estava tatiando, o que ocorre? É que, de fato, a pandemia, ela acelerou vários processos e um deles é o home office. O home office, antes no Brasil, ele ainda era alguma coisa muito, vamos dizer, ainda era muito incipiente, era experimento. Por exemplo, você tem o caso da própria Petrobras. Petrobras já praticava home office antes da crise, mas era por acordo individual, por três, dois, três dias da semana, o trabalhador, a trabalhadora teria que, pelo menos, comparecer ao local do trabalho uma ou duas vezes por semana, ela impunha uma série de regras, o trabalhador tinha que ensinar um termo de compromisso, uma declaração de que, de fato, ele continuaria sendo eficiente, se estivesse trabalhando de forma remota, e, claro, a pandemia acelerou isso e muitos empresários, muitos empregadores começaram a ver nessa forma de trabalho uma maneira de reduzir custos, porque muitos deles tinham receio em relação à adoção pela eficiência, se há da produtividade, muitas empresas preservam muito o trabalho em equipe, se isso, como é que isso repercutiria, né? E algumas estão comemorando, né? Porque reconhecem que a produtividade melhorou muito, e a rentabilidade melhorou muito, embora algumas avaliem que os resultados não são tão esperados como imaginavam. Então, na verdade, a adoção do home office, ela vai se dar de acordo com os interesses das empresas, se ela, de fato, perceber que isso é uma forma que ela consegue manter eficiência, produtividade, reduzir tempos mortos, a questão de reduzir os tempos de trabalho, ela vai adotar, sem dúvida não, se ela ver que isso não é eficiente, ela não vai adotar. Agora, a gente já começa a perceber isso, inclusive, na ponta. Por exemplo, isso que você comenta, já está acontecendo direto, vários escritórios estão sendo desmontados, e isso também tem um impacto sobre uma parte da classe trabalhadora que está nas, vamos dizer, nas ocupações mais vulneráveis, que é a senhora do cafezinho, que é o cara da segurança, que é a pessoa da recepção, que é a pessoa da limpeza, basicamente terceirizados, inclusive, que já tiveram seus postos de trabalho eliminados, porque você não tem mais espaço físico, você não precisa mais. Esse tipo de trabalho, então, isso já tem um impacto muito grande sobre um conjunto de ocupações que viram em torno dos escritórios, do trabalho, que são os trabalhos de apoio, e há, de fato, e é interessante porque, como a medida provisória 927, ela autorizou o uso do home office a partir dos contratos individuais, inclusive afastando os sindicatos da negociação, ela abriu espaço para que isso se torne uma, vamos dizer, uma estratégia de organização do trabalho de forma definitiva, então, não é gratuito, por exemplo, que as principais categorias profissionais que estão em processo de negociação coletiva nesse período, principalmente no segundo semestre, que é petroleiros, bancários, químicos, petroquímicos, metalúrgicos, todos têm nas suas pautas de negociação o tema do teletrabalho, o tema do teletrabalho na negociação dos bancários este ano foi central, foi o principal tema, os petroleiros, por exemplo, fecharam um acordo em que prevê uma comissão que vai negociar uma regulamentação em relação ao uso do teletrabalho, home office, isso está na mira dos químicos, dos petroquímicos também, que estão em negociação, então virou, claro, se transformou num tema central da negociação coletiva, sem falar nos servidores públicos, que já são, já se adotava essa prática anteriormente e agora ela cresce, assim como os aplicativos, dos entregadores, por que que ganhou tanta relevância nesse último período? Claro, tem um contexto muito específico da pandemia, as pessoas, a maior parte do comércio, restaurantes, bares, etc., estão fechados, então você, para manter minimamente o negócio, a entrega, ela é uma forma eficiente, então você criou toda uma nova categoria que já existia, mas que ganhou muita visibilidade nesse período, inclusive, numa luta muito grande, já fizeram duas grandes mobilizações, já tem uma nova mobilização anunciada agora para os próximos dias, para garantir mais direitos, para garantir o reconhecimento, garantir, enfim, melhores condições de trabalho, de salário, também tem coisa nova surgindo, isso é muito interessante, a experiência dos entregadores, ela mostra isso, ela nos dá sinais de que a classe trabalhadora, mesmo numa condição de trabalho muito precária, extremamente distanciada fisicamente e pulverizada, ela encontra mecanismo dentro das próprias tecnologias para se organizar e para enfrentar os grandes, as grandes empresas, né, de aplicativo. Marilena, aí você me deu um gancho para uma outra, pensar aqui uma outra questão, são mudanças profundas, um impacto, um ineditismo, ninguém esperava a pandemia, aceleram essas outras mudanças, trabalho em casa, esse trabalho dos entregadores, você acompanha o movimento sindical, assessora o movimento sindical, pelo SESIT também tem vários estudos, como que o movimento sindical, você falou agora dos entregadores, dessa mobilização, das paradas que eles têm feito, como que o movimento sindical tem encarado essa nova situação, você acha que está encarando bem, está tendo maturidade para enfrentar isso? E não só o movimento sindical, as forças políticas, as forças de esquerda mais vinculadas ao mundo do trabalho, como que tem tratado essas mudanças? Nós já, acho que o movimento sindical de uma forma geral, e nós que trabalhamos, seja na assessoria, seja na academia, na pesquisa, já tinha um diagnóstico de que o movimento sindical estava precisando passar por mudanças profundas, uma crise, uma crise que já se arrasta algum período, uma crise de representatividade, de desvaziamento, de queda dos associados, agora mesmo, recentemente, o IBGE divulgou os dados para 2018, e você tem em torno de 11, 12% do total dos trabalhadores ocupados associados a alguns sindicatos, isso vem, inclusive, uma queda gradativa nos últimos anos, ou seja, mesmo que você tenha toda uma questão do desemprego, da desocupação, da subocupação, mas o que mostra o dado é que a queda de sindicalização é mais acelerada que a própria queda do nível de desemprego, o que é uma preocupação, um problema de representatividade, porque você também criou novas formas de contratação, durante muito tempo o sindicalismo de certa forma o sindicalismo se negou a reconhecer e enfrentar esse problema, é o terceirizado, é o PJ, é o trabalho autônomo, que foram modalidades que algumas já existiam, outras entraram pela reforma trabalhista, outras foram legitimadas mais ainda pela reforma trabalhista, contrato intermitente, então, acho que tem, vamos dizer, a reforma trabalhista acendeu uma luzinha, né, quando uma das principais medidas foi tirar a fonte de custeio dos sindicatos e abriu uma perspectiva para que o sindicato se repense, se renove e pense a estratégia de representatividade que não se dê unicamente no âmbito da representação daqueles dos formais, né, e a pandemia, acho que ela, de alguma forma, ela exacerbou isso, ela evidenciou isso, inclusive na própria experiência dos entregadores, aplicativos, ela é muito exemplar, eles estão praticamente constituindo, nos principais estados brasileiros, organizações próprias, sindicatos, cooperativas, eles estão procurando forma de se organizar, o sindicalismo, acho que, num primeiro momento, teve uma perspectiva de trazer das centrais sindicais para dentro do movimento sindical, da forma como ele está hoje, mas eles também não se reconhecem nesse movimento sindical, então, acho que tem uma maturidade aí do sindicalismo de reconhecer que não é integrando eles, incorporando eles dentro da sua lógica, mas sendo capaz de representá-los dentro da sua especificidade, das suas particularidades, e aí, quando se anunciaram as primeiras, por exemplo, as primeiras paralisações lá em julho, dos entregadores e multiplicaram-se o número de projetos de lei no Congresso Nacional para, de alguma forma, regulamentar esse tipo de trabalho, as centrais sindicais tiveram iniciativas importantes de se reunir com as principais lideranças nacionais, ouvir, escutar as principais lideranças nacionais e se colocar como apoio, não tentando dirigir o movimento, dar linha para o movimento, mas ser capaz de apoiar, de incorporá-lo, incorporar as suas demandas e também fazer a interlocução. Então, acho que o sindicalismo vai, talvez, com a pandemia, aprender da pior forma que ele vai precisar se renovar no próximo período. Nós já temos uma ameaça aí no Congresso com os projetos de lei e com a ameaça do Bolsonaro que, desde o final do ano passado, promete enviar para o Congresso um projeto de lei para acabar com a unicidade sindical e transformar os sindicatos, na verdade, num sindicalismo muito parecido com o sindicalismo americano, que são os sindicatos por empresa. Esse é o ideal deles, é acabar com os sindicatos, confrontar os sindicatos por meio da destruição e da, vamos dizer, da instituição de um modelo sindical que é muito perverso, que são os sindicatos por empresa. E a gente vai precisar estar muito, o sindicalismo vai precisar estar muito organizado para fazer esse enfrentamento e não só organizar do ponto de vista da unidade política para isso, o campo de esquerda, nós temos 11 centrais sindicais do Brasil, 11 mil sindicatos, mais ou menos, você precisa ter uma estratégia, porque também não dá para continuar dessa forma, a unicidade sindical, ela também, de certa forma, não consegue, de alguma maneira, vamos dizer, unificar o sindicato, porque também tem uma pulverização muito grande, nós temos que trabalhar no sentido de criar grandes sindicatos, trabalhar com mais unidade e trabalhar com as centrais sindicais com maior grau de unidade, ampliar a representação para além dos formais, eu acho que essa coisa do intermitente, do parcial, do terceirizado, do entregador, enfim, tem um diálogo, isso você também tem cooperativas, cooperativas de trabalho, empreendimentos, solidários, você precisa criar espaços em que todas essas formas de organização do trabalho, de representação do trabalho, possam ser pensadas a partir de uma perspectiva, que as centrais sindicais têm que incorporar essa dimensão, isso foi um equívoco, algumas inclusive trabalham um pouco com essa ideia de trazer o movimento sem teto, os movimentos populares para dentro dela, mas isso ainda são iniciativas muito, ainda tímidas, né? Mas eu tenho uma avaliação positiva para a frente, primeiro que, enquanto existe exploração, enquanto existe uma relação de opressão, uma relação entre capital e trabalho, os sindicatos, eles são fundamentais, porque eles são, é a única forma de você dar o mínimo de civilidade para a relação capital e trabalho, o sindicato tem um papel fundamental nisso, mas ele vai ter que se alterar, ele vai ter que se renovar, ele vai ter que criar outras relações de vínculo, de solidariedade, relações de pertencimento, não é mais pelo local do trabalho, também é pela moradia, enfim, você tem que repensar essas outras formas, o sindicato vai continuar existindo, isso vai, mas com outro papel, com uma, enfim, com outra, com uma outra forma de atingir a classe trabalhadora, não é mais um local de trabalho da forma tradicional, não, então, isso é o futuro que vai decidir, agora é o futuro, é uma questão de disputa de correlação de forças, né, capacidade de você conseguir se enfrentar e de ganhar força política suficiente para conseguir de alguma forma impor e confrontar esses projetos que vêm por aí e que tem o único objetivo, evidentemente, de destruir a classe trabalhadora, não, o bug é a relação entre as relações que se dão no mercado, então, para eles, forma de regulamentação, de maior proteção, direitos, presença do Estado, Estado comum, como um mínimo de garantia de direitos sociais, proteção social, isso não passa na perspectiva deles, a perspectiva deles é que o mercado é que se encarrega de tudo, as relações de Estado só existem para atrapalhar, né, é um obstáculo à livre vontade das partes, né, como se houvesse simetria nessas relações, né, os dados estão aí, né, desemprego elevado, um grau de precariedade enorme, então, não tem assimetria nenhuma em relações como essa, né. Pois é. Tentando, e, finalmente, você apresentou o grau da crise, pandemia, mudanças no mundo do trabalho, e você também abordou agora, nem tinha pensado isso no início, acabou que pintou de uma questão que você levantou, como que o lado do trabalho está reagindo o papel do movimento sindical nessa reação, tentando se reinventar. Nessa, diante dessa crise, tentando se reinventar, uma questão fundamental passa a ser um programa, né, como enfrenta isso, o que você propõe para isso? Eu vou te fazer essa perguntinha, o que você colocaria como medidas emergenciais para diminuir o impacto dessa crise sobre os trabalhadores? O que, para você, são as questões centrais para a gente tentar fechar? A gente está conversando muito isso em vários espaços, né, a Frente Brasil Popular é um espaço importante que tem, inclusive, estimulado muito que se pense, então, ele tem trabalhado assim de forma coletiva no sentido de buscar essas saídas principais do ponto de vista do trabalho. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir nesse momento é que a gente tem coisas medidas de curto, médio e longo prazo, né, mas vamos pensar o curto, que é o mais emergencial, nós estamos aí com um nível de desemprego que está, que é crescente, uma parcela enorme da população que não está nem no desemprego, está em inatividade, porque ela não consegue sair para procurar o desemprego, nós estamos num quadro em que o número de ocupados é inferior ao número de pessoas fora da força de trabalho, uma coisa inédita no Brasil, nunca tinha, isso nunca tinha acontecido, então, o que você precisa? Você precisa garantir segurança, renda e trabalho para as pessoas, né? Nesse momento, então, você tem que retomar, eu acho que a ideia é o projeto da renda mínima, mas, evidentemente, em outros patamares que não os que estão sendo propostos, que estavam sendo propostos, né? Pelo Bolsonaro, ele também já recuou disso porque o seu ministro da economia falou que não tem dinheiro, né? Que isso é uma aberração, porque a gente sabe que, do ponto de vista das políticas públicas e dos gastos públicos, não tem limite para gastos públicos, a crise mostrou isso, a experiência internacional mostrou isso, e os governos que estão se saindo melhor no enfrentamento à crise é justamente aqueles que não puseram limites aos gastos públicos. Então, não tem limite para os gastos públicos, então, o governo pode adotar medidas importantes e emergenciais que ampliem os gastos públicos como garantida uma renda mínima para as pessoas que estão nessa condição, seja desempregados, seja um trabalho por conta própria, que hoje estão afastados da sua atividade econômica por conta da crise, que se coloca hoje num quadro que a gente chama de inatividade, são quase 80 milhões de pessoas nessas condições, mais os desempregados, mais as pessoas que vivem de programas de transferência de renda, seja o benefício de prestação continuada, seja Bolsa Família, você precisa garantir o que é uma renda, vamos dizer, mínima, é um salário mínimo, então, isso é o mínimo que você pode assegurar para as famílias conseguirem, porque é um paradoxo, por exemplo, quando você, quando você dá renda, você garante renda para as pessoas, você garante capacidade de consumo, se você garante capacidade de consumo, você cria um fluxo circular de renda, consumo, investimento, produção na própria economia, as pessoas passam a consumir e as empresas precisam produzir, e elas podem voltar inclusive a recuperar o nível de emprego, aumenta a capacidade produtiva, vamos dizer, de certa forma, recompõe a capacidade ociosa, algumas têm que ampliar em termos de investimento, então, você primeiro precisa desse lado, você precisa da renda, outro é auxiliar, socorrer as pequenas e médias empresas, que foram as mais afetadas pela crise, são os grandes grupos econômicos, esses têm caixa, tem fluxo de caixa, tem liquidez, o problema são os pequenos negócios, as pequenas empresas, e as medidas que o governo adotou foram pífias, ele liberou mais de 40, se eu não me engano, foi 42 bilhões, através do Recunto do Tesouro Nacional, 36 bilhões por meio do governo, seria 32 bilhões por meio do governo federal, e 10 bilhões pelos bancos, e o percentual de acesso a esse recurso era ridículo, eu estava em 5% as empresas, por quê? Porque os juros eram altíssimos, os bancos estavam emprestando com taxa de juros de mercado, as empresas obviamente fazem um cálculo muito simples, bom, por que eu vou me dividar, pagar uns juros altíssimos, se eu não tenho perspectiva de retomar da atividade econômica a curto e médio prazo, então eu vou dispensar, é mais barato, então isso é uma medida fundamental, recorrer, dar socorro, dar suporte às pequenas e médias empresas, para que elas possam retomar o seu nível de atividade econômica, então, e outra garantia de emprego, né, porque nenhuma dessas medidas provisórias dava uma garantia de emprego, isso é fundamental, você tem que garantir, as empresas não podem dispensar, as empresas estão proibidas de dispensar no período da pandemia, então se você tem pelo menos, olha, renda, garantia de emprego, para as pessoas poderem, é ter o mínimo de segurança, sabe, poder, de alguma forma, é conseguir lidar com o nível de incerteza do futuro, é recorrer, o recurso para as pequenas e médias empresas, então isso já dá um mínimo de equilíbrio, claro, implica em gastos, e claro, ampliar os gastos, principalmente com a coisa da educação e com a saúde, porque isso é fundamental, né, você, se há uma possibilidade de retomada das atividades escolares, você tem que manter e preservar toda a segurança, né, para que isso possa ser retomado de forma progressiva, e se não for das portes, né, para, principalmente para os professores, para que eles possam exercer o seu trabalho de forma com qualidade, né, e a área de saúde que é uma área central e estratégica, né, complexo de saúde para nós, a crise expôs o quanto essas cadeias produtivas, elas são ineficientes nesse momento, né, retomar, por exemplo, a médio e longo prazo um projeto de desenvolvimento em que você possa internalizar novamente, integralizar parte da cadeia produtiva, principalmente do complexo de saúde, para poder fazer frente a essa pandemia, né, então, acho que esses são, vamos dizer, algumas sugestões, alguns elementos que fazem parte da discussão que a gente tem feito aí em torno do que seriam as medidas emergenciais, mesmo, para poder fazer frente a essa crise. Excelente. E a gasto, né, não tenha dúvida, nem a gasto. Ah, e tem uma discussão que também a gente tem feito, que é essa coisa do Estado como o contratante, então, por exemplo, você tem uma série de obras públicas, de questões, serviços públicos essenciais, o Estado contrata, contrata e garante que essas pessoas de ruas, toda a parte de reflorestamento, de reflorestamento, então, tem coisas que vão, não acabam, né, tem trabalho que não acaba mais. O Estado assumir como sendo o contratante e supriu que a iniciativa privada, nesse primeiro momento, vai ser incapaz de fazer, que é gerar emprego, né, quem que é capaz de gerar emprego nesse momento é o Estado. Então, acho que é isso, é a última contribuição que eu queria dar ao nosso debate. excelente, excelente, fez aí um belo plano de emergência, uma plataforma de emergência, excelente. Agora a gente só precisa de um ministro competente, né, para conseguir um presidente, né? Pois é, tira esses que estão aí, elege outros para poder implementar um projeto desses. Te agradeço muito, adorei a conversa, viu? Baita, baita ajuda que você deu. Te agradeço mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui com você, a sua voz está falhando um pouquinho, tá? É, começou a dar um probleminha, começou a dar um probleminha de transmissão, mas deu na hora certa, deu na hora do finalmente. Te agradeço muito e a gente vai conversando. Um beijãozão para você, viu? Um beijão para você também, um prazer enorme ter notícias suas, tá? Um abraço, tchau, querido. Um prazerzão meu, tchau, tchau, beijão, tchau, tchau.